Música Plutarco disse que nada é tão flexível como a língua de uma mulher. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Música Música Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Hora da Coruja. O programa mais quente aqui da Just TV. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Ah, tá ótimo. Agora é o melhor possível depois dessa abertura. Custou, né? Nossa, gostei. A filosofia me inspira. Meu Deus do céu. Hoje nós vamos conversar sobre prostituição. Na verdade o tema é Prostitutas Felizes. E a gente vai conversar sobre aquela campanha que o governo tentou colocar na praça e foi barrado, né? Pra tentar acabar um pouco com o preconceito com as prostitutas. Lembrando que o programa é feito por você também. O governo? O governo barrou o próprio governo. Exatamente, o governo barrou o governo. Você pode mandar, não só pode, como deve. Mande suas perguntas e coloque o seu e-mail nas perguntas. Isso é importante porque no final do programa eu faço um sorteio. que a editora Manoli mandou um pacote de livros, de presentes aqui pra gente distribuir no Hora da Coruja. Inclusive, ó, o endereço da editora Manoli aqui embaixo, tá? Manoli.com.br. Lá você encontra outros livros do Paulo, livros de advocacia, livros de medicina principalmente. Então é isso aí. Espera as perguntas, hein? Eu quero começar o programa hoje com a pergunta do Andrei. Do Andrei? Nosso amigo aqui do Hora da Coruja. O Andrei veio um âncora já do programa. Então, eu tinha pedido pro Andrei dar uma rapidinha. Dar uma rapidinha no programa da prostituição. Uma rapidinha, né? Mas o Andrei não conseguiu não, dar uma rapidinha. Ele deu cinco. Deu cinco de pé? Cinco. Bárbara. Tá fácil não. Vamos pedir pra ver, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Boa noite a todos os nossos internautas. Hora da Coruja. Hoje o nosso programa é sobre prostituição e eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é sobre o modo pelo qual vocês encaram a prostituição. Ela é um tema social ou um problema social ou ético? A segunda questão é a seguinte. Antes, ser prostituta era um problema ético. No entanto, com a proliferação dos direitos das minorias, a prostituição deixa de ser um problema ético e passaria a ser uma conquista de direito? Assim, nós poderíamos dizer que o direito dilacera a ética? Uma outra questão. Uma outra questão. Vocês sabem que há uma moda somente para as prostitutas. Ou seja, uma moda dedicada às prostitutas, chamada das pu. E a partir disso que vem a minha questão. O mercado pode ter alavancado o direito de ser prostituta, colocando no próprio mercado uma moda que tem como principal alvo este grupo. E aí a necessidade é de mostrar que a prostituição é ética. Uma outra questão. O ato sexual com uma prostituta é visto dentro da esfera do proibido. Ora, com o esfacelamento da proibição, tal ato não perderia o seu tempero sensual de realização do proibido? A última questão. O interdito proibido que acontece na cama de uma prostituta ou michê pode apimentar um casamento morno? Eis as minhas questões. Um grande abraço a todos. Tchau. Tá safadinho esse Andrei, né? Não, essa última ele vai apanhar com chegar em casa. Bom, a primeira pergunta do Andrei, vamos na ordem. É sobre se a prostituição é um problema social ou se ela é um problema ético. E aí? Bom, é óbvio que a prostituição não é um problema. Ela é uma solução. Historicamente ela é uma solução. Ela não pode ser encarada como um... Você não pode problematizar alguma coisa artificialmente. Quer dizer, o ambiente da prostituição é que pode gerar problemas. Por conta da prostituição ser ilegal, ela se torna mais um elemento na margem e a marginalização. Então, ela se junta a outros elementos da marginalização. É mais ou menos como a questão das drogas. Se você liberar a maconha, ela cai para o legal e as outras drogas é que vão ficar na marginalidade. Então, o banditismo vai para as outras drogas. É, isso aí é a mesma coisa. Pois uma... Então, eu não vejo como um problema. Tem que ver como um tema, como uma... Para nós da filosofia, como um tema. E para a história, como uma solução. Solução... Por que uma solução? Porque existe uma demanda. Não é? Aquém do mercado. Porque é uma atividade muito anterior a nós vivermos sob a mercadorização do mundo. Anterior ao capitalismo. Exato. Talvez anterior a nós. Talvez anterior... Talvez seja uma... Eu digo que é uma coisa que nós inventamos, porém quando nós ainda não éramos nós mesmos. Exato. A segunda pergunta que ele fala aqui é se deixar de ser um problema ético, passa a ser um direito? O direito fere a ética? É que não é um problema ético, não é? Porque veja, é um problema moral, mas não é um problema ético. Porque veja, se ela é uma coisa super antiga, ela faz parte do etos. Faz parte dos nossos costumes. Ela está integrada ao etos. Talvez ela esteja integrada ao etos, tanto quanto a droga. Quer dizer, nós precisamos... É, eu acho que droga e prostituição, a gente tem história disso desde que a gente tem história de que o homem é homem. E elas cumprem a função muito parecida. Exatamente. Quer dizer, elas nos tiram de uma realidade insuportável. A droga nos faz amenizar o realismo com o qual nós temos que conviver. E a prostituição é a mesma coisa. Porque o envolvimento amoroso causa uma tensão e um desgaste energético e energia psíquica muito maior do que o sexo. O sexo não causa tanto desgaste de energia psíquica quanto o envolvimento amoroso. Então, se você conseguir separar essas duas coisas, você vai ter prazer sem o desprazer, que é o envolvimento amoroso. Então, é óbvio que, nesse caso, você não pode falar que isto não é ético, porque está dentro do nosso etos. Agora, como o nosso etos, como nós dividimos a ética como um plano público do coletivo e a moral como os costumes, que são coletivos, mas não são exercidos coletivamente, são exercidos privadamente, então, aí sim aparece o problema. Por quê? Porque a vida individual, e, portanto, a vida do mores, dos costumes privados, nos coloca a monogamia, né? E a prostituição é o sexo fora deste campo da monogamia. Então, ele interfere no namoro, ele interfere no casamento, ele interfere no sexo com amor, né? Ele é uma via paralela, mas é uma via paralela à moral e não à ética. Então, talvez ele seja uma questão moral. Por isso que é interessante isso, né? Que nós tenhamos que ter esta divisão pra poder equacionar melhor o problema. Porque se você não faz essa divisão, você fala, bom, então, se ela não pertence ao etos, ela é uma coisa extraterrestre? Não, ela pertence ao nosso etos, né? Isso faz parte desta tentativa necessária. O Nietzsche dizia, quanto de verdade suporta um homem, né? Você pode trocar por quanto de real suporta um homem, né? Suporta uma mulher. E a prostituição faz parte dessa saída, dessa escapada do real, dessa fantasia, dessa busca da fantasia. Muito boa a sua definição, gostei. E a terceira pergunta, ele fala sobre a questão do mercado e a prostituição. Ele fala da Daspu, que aí seria imitando a Daslu, mas a Daspu é a grife das prostitutas. Ele fala que o mercado alavancou, né? Esse direito das prostitutas, da moda, da moda de ser prostituta. Eu fico perguntando também, o mesmo aconteceu com a parada gay? É, a parada, o movimento gay, ele, desde o seu início nos anos 60, ele se viu empurrado para um mercado particular. O filme do Milk mostra bem isso, né? Mostra as pessoas do comércio não querendo vender mais coisas para os gays. E aí os gays montam suas próprias lojas. E aquilo que era uma coisa para satisfazer as necessidades, acaba virando uma grife. O filme do Milk mostra isso nos anos 60 nos Estados Unidos. E o que acontece no Brasil nos anos 80 para 90, com 30, 40 anos de diferença. Agora, acontece a mesma coisa, né? Quer dizer, veja, do mesmo jeito que uma série de apetrechos do mundo gay se universalizaram para o mundo não gay, né? Se é que existe mundo não gay, né? Do mesmo jeito que isso... O caso das prostitutas também, né? A bota, o batom vermelho, a gargantilha, a saia mais curta do que a mini saia, tudo isso passou a deixar de pertencer ao mundo da prostituição e se incorporou ao mundo universal, né? Tanto é que você pouco distingue uma garota que é prostituta ou não pelo estereótipo da roupa. Isso já não existe mais, né? Eu quero saber, por exemplo, se as prostitutas não acabaram ganhando a população quando ganharam o mercado, mais ou menos, como eu vi uma entrevista de um ativista gay que falou assim, ó, a gente tem que se orgulhar muito porque agora nós somos a segunda maior fonte de renda de eventos aqui de São Paulo. Quer dizer, ganharam do Dia das Mães. Gera-se mais dinheiro em São Paulo com a Parada Gay do que com o Dia das Mães. Sim. Então não seria isso também? Diminui um pouco o preconceito isso contra as prostitutas? Veja, Fran, a questão do mercado é um problema para padre e para marxista. Não é um problema para um filósofo como eu. Por quê? Porque eu não vejo pecado no mercado. Você lembra quando a Algaria esteve aqui? E a Algaria, sim, o marxismo da Algaria não é o do padre, mas o marxismo tem uma outra, digamos assim, objeção ao mercado. O padre tem uma e o marxista tem outra. Mas ambos têm uma filosofia de objeção ao mundo do mercado. E aí por razões filosóficas que seria mais complicado explicar aqui. Mas enfim, podemos até um dia voltar a esse assunto. Mas há uma objeção. Eu não tenho essa objeção. A mercadorização do mundo para mim não é um problema. Para mim não é um problema. E você acha que nesse caso é uma solução? Para tentar quebrar preconceito? Agora, veja, então deixa eu só falar para você... Veja só, vamos fazer um paralelo. Quando a mulher começa com o feminismo, uma das reivindicações dela, você poderia dizer a seguinte coisa, em termos irônicos. Uma das reivindicações da mulher é que ela pede para ser explorada no mercado como o homem era. Essa é uma reivindicação. Eu quero trabalhar fora. Bom, então você vai ser explorada pelo mercado como eu. Você vai ver o quanto é bom ter patrão lá fora. Quer dizer, estamos num mundo onde a busca de liberdade muitas vezes nos faz andar de mãos dadas com o demônio. Você pede uma coisa que é menos ruim do que a que você tinha, mas ela continua sendo ruim. Por que eu digo menos ruim? Porque a mulher já trabalhava. Trabalhava sem salário, com um patrão, às vezes muito ruim, que era o marido ou o pai. Então ela pede para trabalhar fora. Ela não pede para deixar de trabalhar. Ela pede para trabalhar fora. E vai ser explorada lá fora. E vai ser perseguida lá fora. Vai ganhar um salário menor. Vai ser explorada sexualmente lá fora também. Até ela lá fora poder reivindicar os direitos do homem. que é uma coisa que está... Então veja como você corre de um bicho e cai na mão de outro. Mas as nossas andanças pelo mundo, os nossos desdobramentos pelo mundo, é sempre assim. Não tem uma saída onde eu saio de uma situação ruim e caio no paraíso. Eu saio de uma situação ruim e busco uma menos ruim, que às vezes é pior. Porque quando o Nietzsche fala que o feminismo leva a mulher a uma situação de buscar ser forte e a grande força dela era ser fraca, o Nietzsche não está falando isso sociologicamente. Ele está pegando um tipo de situação para falar filosoficamente, para montar o tipo fraco. Mas ele não está fazendo uma análise histórica. Porque quando ele está dizendo que a mulher, a fraqueza dela era a sua força, ele está montando uma tipologia e ele está pegando o elemento empírico para montar essa tipologia, um tipo de mulher. Porque nem todas, quando mostravam fraqueza, eram paparicadas. Só algumas. Então, não é toda mulher que mostrou fraqueza que é paparicada. Algumas mulheres, quando mostram fraqueza, são paparicadas. Então, a mulher chorou. E esta arma do choro enfraquece o homem. Não é verdade. Algumas mulheres, quando choram, enfraquecem alguns homens. Depende da classe social, depende do tempo histórico. Então, Nietzsche pega um elemento empírico para montar uma tipologia. Mas não dá para você dizer que existiu uma época toda onde toda mulher que foi fraca, na verdade, foi forte. Então, a mesma coisa vale para a prostituição. Não há uma situação onde a prostituição vira alguma coisa que é um ganho ou é uma perda. Depende da mulher. Depende das condições geográficas históricas. Você pode ter prostituição onde a prostituta é praticamente uma líder política. Ou, às vezes, uma política, realmente. No Brasil, a gente não vê esse fenômeno ainda. Mas a titiolina... É, a titiolina. Sim, mas não, estou falando assim. No Brasil, a gente viu o quê? A gente viu donas de bordéis controlarem coronéis. Exato. A gente viu mulheres que eram muito poderosas por serem donas de bordéis. Então, é preciso entender que... A mesma coisa hoje. Nós não podemos pegar essa menina de São Carlos, formada na UFSCar, que está indo para a televisão, formada em letras e que diz que é prostituta porque gosta. Nós não podemos pegar este exemplo como sendo... Ela é... Deu o título para o programa, né? A prostituta feliz. Mas nós sabemos que existe um contingente de mulheres que não é prostituta porque quer. É, inclusive... E nem é prostituta nas condições que ela é prostituta. Exato. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, mesmo em filosofia, né? Mesmo em filosofia, nós não podemos, de maneira nenhuma, dispensar a análise histórica. Senão, nós começamos a nos perder nessa situação. E aí, os sociólogos e os historiadores vão ter razão de chegar e falar, espera aí, calma, né? A filosofia não está ajudando. Você está criando conceitos, né? E, nessa hora, a pior coisa que vocês devem fazer é criar conceito, né? O conceito, nesta hora, é horrível. Porque o que é o conceito? Sexo por dinheiro. Mas isso não diz nada, porque as condições de sexo por dinheiro são tão variáveis que é preciso ver onde é que se está se fazendo isso e como é que se está se fazendo isso. A melhor maneira, Fran, de se ver uma coisa é deixar esta coisa funcionar na legalidade. Então, quando você põe uma coisa na ilegalidade ou na semi-legalidade, você não vê como ela funciona. Então, no caso da prostituição, ela é uma coisa antiquíssima e é preciso regularizá-la para poder entendê-la e vê-la. Senão, ela entra por uma situação obscura e fica sempre nessa penumbra. As pessoas falam assim, ah, não é... O quê? É tão obscura. Por quê? Porque, veja, nós temos um deputado que defende os gays, que defende a plataforma contra o preconceito contra os gays. De várias minorias nós temos. Nós temos representantes de várias minorias. Nós não temos uma deputada prostituta. Não. Nem que defenda realmente que essa seja a sua bandeira. Quem está fazendo o papel de defensor é o... O Jean Wyllys. O Jean Wyllys. Ele que está levando a pauta da profissionalização da profissão. Porque ele está fazendo o papel de defesa das minorias em geral. Sim. Mas nós não temos uma prostituta no Congresso. Nós temos putaria no Congresso. Nós não temos a puta no Congresso. Nós votamos em todos os filhos delas, né? Exatamente. Os filhos todos estão no Congresso. Mas as mães não chegaram ainda. Mas a própria puta não está. Não está ainda. Entendeu? Isso tem relação com a quarta pergunta do Andrei, que é que ele fala que agora que tem essa questão de tentar regularizar a profissão e tudo mais, a putaria deixaria de ser algo proibido. Na verdade, a putaria não é proibida, né? Não é proibida. O que é proibido. Algumas partes delas são proibidas, né? O que é proibido é... É agenciar. É agenciar alguém. Você ser uma puta self-made woman não é problemático, né? O problemático são as casas de prostituição e os vínculos que você vai tendo de uma... Mas o duro é isso. É porque muita coisa caracteriza aí o vínculo e agenciamento. Como, por exemplo, você tem que atender suas próprias chamadas, que às vezes não pode nem ter uma secretária, porque seria um agente. Às vezes ele fala que sim. Não pode ter segurança. Segurança deve... Então, é estranho. Por isso que agora que está sendo regulamentado. Então, por isso que precisa regulamentar. E precisa regulamentar. Você lembra de um... Foi publicado no Ministério do Trabalho uma vez o que era a profissão de prostituta e quais eram... Os profissionais do sexo que eles vieram. Os profissionais do sexo. Inclusive, quais os instrumentos de trabalho que se usavam, etc. E tal. É tão problemática essa questão, é um tabu tão grande para a gente, que eles tiveram que tirar do site... Tivem que tirar. A declaração do que é a profissão, o que faz e quais os instrumentos... Foi uma pressão dos setores conservadores que colocaram os instrumentos de trabalho. O resultado disso foi que nós paramos de discutir o assunto. Exatamente. Faz até uns dois anos isso. Já faz. Mas você veja que isso atrasa. Isso não melhora a situação. Isso atrasa a situação. Por quê? Porque até hoje nós não fizemos uma discussão sobre qual a extensão da atividade. Exato. Por exemplo, a prostituição é sexo por dinheiro. Esse sexo se caracteriza fisicamente sempre ou não? Por exemplo, uma dançarina que faz o que é stripper. Ela é prostituta ou não? Ela é artista ou ela é prostituta? Uma pessoa que se apresenta na internet ao vivo, dessas milhares de sites que agora tem de pessoas que estão na sua própria casa e através da webcam, mas não individualmente, porque ela tem que se filiar a um site que bota ela no stream. Você liga lá, a pessoa faz uma apresentação para você gratuita, de sexo. Aí depois, se você pagar, ela faz um outro tipo de apresentação com objetos e tal. Isso aí o que é? É a venda da imagem do sexo, mas não é sexo por dinheiro. Então, é prostituição ou não é? Bom, mas se falar que é prostituição, então você vai dizer, bom, mas então um filme pornô é prostituição? E o caso das prostitutas... Entendeu? Só porque ela está ao vivo? E o caso das prostitutas que acabam mais escutando, às vezes, vários em construção, para escutar outra pessoa, dar conselhos e tudo mais? Veja, então, como é que faz? Outra coisa, não sendo legal, não sendo atividade, não sendo legal, você não tem, você não tem, não só você não tem os direitos trabalhistas que deve ter, mas a mesma história... E outra coisa, mas e sendo legal, ou sendo ilegal, onde que se trabalha? Qual o lugar de trabalho? Na rua? É, o lugar de trabalho. Onde é que é o lugar de trabalho? Tem muita questão para ser respondida ainda. E a gente não consegue avançar, né? Mas não pode avançar, porque enquanto você segura uma situação, você não pode avançar. Por quê? Porque nós estamos sempre com a ideia, e essa menina de São Carlos está fazendo um bom papel nesta hora, porque ela põe o seguinte contraponto, o seguinte contraponto é, nem toda prostituição vem de miséria social, nem toda prostituição vem por conta... Por falta de opção. Por falta de opção. Então, isso é novo no Brasil. Já existiu, já existiu, já houve... Mas isso é novo no sentido de virar público. Virar público e dizer, olha, eu tive outras opções. E não eram pequenas as opções. Mas eu optei por isto. Então, pera lá, calma. Então, nós estamos... Isso é interessante de colocar para que a gente possa entender, né? Porque tem gente que... O Ulisses Guimarães, na campanha, quando ele foi candidato à presidência, num dos debates, perguntaram isso para ele. Falaram, é a profissão mais velha do mundo, e sempre vai existir, e ela é fruto da miséria. Se nós extinguimos a miséria, acaba a prostituição. Só o fato dele falar que sempre existiu, já desmente isso que ele acabou... Já desmentiria isso que acabou de falar, né? Porque sempre existiu, e existiu em condições de miséria, mas também existiu em condições de não miséria, né? Quer dizer, é uma... Ah, mas é o machismo. Também não explica. Também não explica nada. Por quê? Porque nós temos países onde as relações entre homens e mulheres são quase muito semelhantes, as pessoas já estão no mercado de trabalho, as mulheres já estão independentes, e existe a prostituição. Então, nesse sentido, é que talvez seja interessante a gente ver pela questão da demanda pelo não real, da demanda pela fantasia, da demanda daquilo que é fundamental na economia psíquica, você não passar 24 horas do dia acordado. Mas, então, se falar... Não tem como. Se falar que isso não for mais proibido, isso vai tirar o tempero da... Que é o Andrei preocupado. É. Mas não é proibido. Tá. Não é proibido. Proibido... Moralmente. É. Moralmente. É um tabu. Mesmo que você seja solteiro, mesmo o homem não gosta de chegar na mesa da família e falar assim, olha, a minha primeira vez foi com uma prostituta. É. Mas é também pelo seguinte, né, Fran? O que que tem de um... O que que... Por que que um homem vai chegar na mesa e falar isso? Não tem o que falar. Isso não é assunto de mesa. É um assunto de... É, mas é um assunto de mesa de homens, quando você está rodeado de homens. Mesmo assim, ainda não é tão legal. Parece que foi uma coisa assim, e o cara não conseguia nada. Aí teve que pagar pra conseguir o sexo. É, mas veja... Pagar pra conseguir o sexo é... Preciso ter dinheiro. Então já tem alguma coisa. Pelo menos o cara conseguiu ter dinheiro. Já já mostrou que é alguma... Que é alguém, ou o pai deu, ou ele trabalhou, né? Então ele não é um nada. Ele não é um nada. Ele pode ser um... Simplesmente uma pessoa tímida. Sim. Ele pode ser simplesmente uma pessoa tímida que procurou... Veja... É... Nós... É... Não podemos reduzir a prostituição ao jargão da direita, e a piedade da esquerda. O jargão da direita, conservador, é... Prostituta é vagabunda. Ela não quer fazer nada, é a mulher da vida. Ela... A mãe dela já era uma vagabunda, ela é uma vagabunda. Isso aí está na família dela. Não vale nada. Prostituta, né? Isso aí é o conservadorismo. A esquerda transforma... Esse mesmo discurso, ela também estigmatiza. Ou seja, a prostituta é aquela pessoa que não teve nenhuma chance, que está na miséria, que se prostituiu porque se tivesse outra chance, não se prostituiria. Isso pode ser verdade de muita prostituta, mas também não é uma verdade absoluta. Esses dois contrapontos políticos, a filosofia não tem que entrar pela política. Porque a filosofia tem que escapar desses jogos de linguagem monetizados demais. Aliás, nós estamos num país de excesso de política, excesso de ideologia, excesso de politização. As pessoas estão muito preocupadas com doutrinas, ideologias e política. política, ao contrário do que muita gente diz, o brasileiro é muito politizado. Ele não vota pragmaticamente. Ele deveria votar muito mais pragmaticamente do que vota. Ele deveria participar dos partidos muito mais pragmaticamente do que faz. A nossa política ainda é muito francesa, muito doutrinária. Ela precisava ser mais americana. no sentido de que se eu posso ser de um partido, mas se eu estou vendo que aquela doutrina está levando a erro, eu tenho que ouvir o que a oposição tem de alternativa. Isso é um jogo político interessante de fazer. No Brasil, não. No Brasil, o cara está numa posição política, ele pode mudar de partido, mas de posição política ele não muda. Ele vai embora naquela posição. As pessoas falam, ah, muda-se de partido como muda de roupa. Muda de partido, mas não muda de posição. O cara é conservador, ele morre conservador nesse país. Ele vê que não dá certo e continua. Então, isso não pode. Agora, a pergunta safadinha do André. A prostituição pode apimentar um casamento? Olha, o que apimenta um casamento é você conseguir fazer com que a fantasia da prostituição se realize no casamento. Porque, veja, Fran, fantasia não é que nem utopia. Tem vários filósofos que acham que... Vários filósofos? Não, várias pessoas que acham que utopia é uma coisa... Ah, aquilo é uma utopia. Utopia é utopia. Não é para ser realizado. Fantasia também. Fantasia é fantasia. Não é para ser realizado. É para ficar com uma fantasia. Então, o que é a prostituta? A prostituta é a busca da realização da fantasia. É um erro. Isso é um erro. As grandes prostitutas, as prostitutas inteligentes, elas não realizam a fantasia. Então, você vê que as pessoas que participam de bordéis inteligentes, bordéis que são bem montados, o sexo se torna muito secundário. Por quê? Porque eu conheci várias pessoas que eram frequentadoras de bordéis que nunca conseguiram fazer sexo no bordel porque ficaram bêbadas antes, porque foram levadas para casa, ou porque brigaram, ou porque perderam tudo no jogo. O bordel é uma atividade onde o fim que é você estar com a mulher na cama não acontece. Esse é o bordel. Ele faz parte de um divertimento da sociedade. Agora, quando você transforma a prostituta numa amante sua, você vai lá para fazer sexo com ela, você vai transformá-la também numa segunda esposa. E, portanto, todos os problemas vão voltar, vão aparecer. Todos os problemas do seu casamento vão aparecer com ela. vai aparecer os ciúmes, vão aparecer os filhos, vão aparecer os filhos dela, vai aparecer o amante que vai brigar com você, vai aparecer o sustento dela, vai aparecer o futuro dela. Tudo aquilo que você carrega e que não quer carregar vai aparecer em qualquer lugar que você conviver. Então, a fantasia não é para ser realizada. É por isso que a internet está povoada de ex-prostitutas agora só se mostrando, porque você consegue evitar o problema. O nome é falso, ela é falsa, você não encontra... A regra da prostituta é não se envolver com o cliente. Mas o cliente jovem se envolve com a prostituta e aí ele repõe todos os problemas que ele tinha ali de novo, ele reconstrói. Tudo. Não pode, não pode. Utopia não se realiza, utopia é só uma crítica da sociedade e fantasia não se realiza. Então, se fantasia não se realiza, você pode fazer o quê? Criar essa fantasia no casamento. Eu lembro do caso do Matsunaga. Ele acabou se casando com a Elisa, que era prostituta, e depois acabou arrumando uma prostituta para ser amante. Por quê? Porque a hora que ele casou com a prostituta, ela perdeu a fantasia. Aí ele foi arrumar outra. Resultado. Ele virou miojo, virou tempero de miojo. Virou pipoca. Virou pipoca. O Egisto quer saber se se a prostituição não existisse, a sua ausência poderia causar um problema, não é, Tos? Não, não tem como isso. Isso é impossível. A minha coisa fala assim, e se nós não estivéssemos na Terra? Não tem como pensar o homem com demandas que não são do homem. Um homem que não tem demandas por fantasia não é o homem, é outro animal. É outro animal. Este animal aqui, ele tem demandas por fantasia. Ele não aguenta 24 horas de realidade. Ele não aguenta. Isso aí ele nunca aguentou. Ele nunca aguentou. Então agora vamos fazer o seguinte? Vamos ver como nossos primos reagem a essa situação, se eles também têm alguns comportamentos parecidos com o nosso. Vou passar para vocês agora um vídeo que a gente selecionou e depois a gente conversa sobre ele. Se acreditava que a dieta dos chimpanzés era um estritamente vegetariana, mas a verdade é que às vezes eles escolhem carne para o menu. O que é má notícia para alguns de seus vizinhos. os machos dominam a caça. As fêmeas aguardam pelo compartilhamento e pelos mimos. O líder escolhe aqueles parceiros que receberão a refeição. É uma forma dele manter a ordem. Algumas refeições são gratuitas, mas outras não. Às vezes é necessário o pagamento. A moeda de troca? Sexo. Os eleitos não são escolhidos por um ranking de membros do grupo. Depende da oportunidade do momento. Talvez essa seja um motivo razoável quando as fêmeas estão no seu. Os pequenos macacos fogem apavorados, mas não há páreo para esta clã de perfeitos caçadores cheios de testosterona. Não é pelo sangue derramado. É pela luxúria. Sua caça chegou ao fim. O caçador sobe na árvore para comer sua carne e suas amantes. Sem saber que em outro lugar, perto dali, transações obscuras estão para acontecer. Um pedaço de carne em troca de sexo às escondidas. Esse exemplo de negociação entre os macacos é o melhor exemplo que temos sobre a prostituição em seu estado primitivo. Fast food em troca de um sexo mais rápido ainda. Oito movimentos rápidos e a transação está feita. É um vídeo do National Geographic onde mostrando que os macacos que são vegetarianos na verdade comem carne, mas só em uma situação única, que é para conseguir trocar sexo pela carne. Carne por carne, na verdade, né? É, o macaco não é carnívoro, mas nessa hora, quando a fêmea está no cio, ele vira carnívoro porque ele caça e entrega para ela. Ele caça para pegar alguns pedaços e trocar esses pedaços de carne por sexo. Com ela não há muita troca porque ela já faria o sexo mesmo, no caso do chefe. No chefe. Mas a troca se dá porque, o vídeo não deu para passar, mas a troca se dá porque, eu tinha visto esse vídeo aí, alguns macacos que não são o chefe roubam, não, um pedaço de carne? Não, o chefe ele acaba distribuindo para algumas pessoas, para manter a ordem, para manter a ordem do grupo, ele mantém, ele distribui essa carne para alguns, mas os machos não comem essa carne ou comem só um pedaço, eles pegam um pedaço dessa carne que eles receberam do chefe, que foi quem caçou e trocam por sexo. Sim, é. Que é a forma de prostituição mais básica que a gente conhece, na verdade. Trocar comida por sexo. Trocar alguma coisa por sexo, quer dizer, a nossa moeda é o dinheiro, a moeda de troca deles é a carne. E o mais interessante é que é uma comida que não precisa ser comida, né? Porque é carne, a fêmea não está com fome, é uma iguaria, digamos assim, é uma forma de falar, ó, eu tenho aqui alguma coisa de valor a mais, né? E eu vou te oferecer em troca sexo. Quer dizer, isso é uma clara, inequívoca prostituição, feita por macacos. se a gente pensar que nós somos, quer dizer, se a gente pensar que esses macacos aí são primos, não nossos, mas são primos dos nossos ancestrais, né? Quer dizer, não é uma questão vertical, mas é uma questão lateral, eles são primos daqueles que depois deram origem a nós. Se a gente pensar nisso, né? A gente vai ver que está valendo aquela frase que eu fiz, né? Quer dizer, nós inventamos a prostituição antes de sermos nós mesmos. não é? Quer dizer, eu não estou naturalizando a prostituição. Não, não. Para naturalizar a prostituição, nós não poderíamos inventá-la, mas foi inventado. Em um determinado momento isso acontece. E isso, muito provavelmente, o nosso ancestral, que é primo deles, deve ter feito coisa igual. Então, isso aí é interessante porque o macaco não é monogâmico. E nós também não somos. O cachorro é monogâmico e nós convivemos com o cachorro. Alguns lobos são. Os lobos são monogâmicos. Não, o cachorro do mato. O cachorro do mato, isso. É monogâmico. E nós convivemos com o cachorro. Então, muito provavelmente, nós aprendemos a monogamia do cachorro. Agora, o que mostra isso daí é que o macaco já está, esse macaco aí e o nosso ancestral estão procurando o que? Eles estão procurando o que? Fazer sexo? Ou eles estão procurando, na verdade, uma situação diferente no sexo? Sabe por que que é uma fantasia nesse caso? Porque as mulheres, todas as mulheres, elas são mulheres do do chefe. Do chefe. Então, assim, é a fantasia de você comer a mulher do chefe. Exatamente. Eles estão querendo uma coisa diferente no sexo. Exato. Porque está tudo no cio. Eles poderiam fazer aquilo que o macaco faz bem, e todos os animais fazem, que é pular cerca. Uma das mulheres do chefe pula cerca. Mas a ideia não é esta. A ideia é não ela pular cerca, a ideia é eu ter o poder de chamá-la. comer a mulher do chefe, não porque ela decidiu, mas comer a mulher do chefe é porque eu, naquele momento, vou exercer poder. Então, é diferente. É diferente. Isso mostra como essas coisas, o aparato psíquico cresceu um pouquinho, ele tem uma dificuldade muito grande de economia psíquica. Ele tem uma dificuldade muito grande de enfrentar a realidade, ele vai precisar de algum subterfúgio. está claro e nítido uma relação de poder e está claro e nítido a fantasia envolvida com essa relação de poder. Tirar isso do homem é transformar o homem em alguma coisa que não é o homem. Então, portanto, não tem como pensar nisso. Não tem como você pensar o homem não sendo o homem. Exato. O Tiago de Andrade acabou de mandar uma mensagem do Brás Cubas, que eu me lembro. Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Você vê? É. O César Marques do Rio de Janeiro, ele quer saber se existe algum argumento filosófico ou então qual argumento capaz de convencer ou, no caso, tirar essa bancada evangélica que está contra essa proposta do governo, que estão colocando obstáculos para promover essas políticas públicas para as prostitutas. veja, o problema que houve no Ministério, agora entrando para o caso da política, é que é o mesmo problema do Haddad. Fez o kit gay, foi pressionado e voltou atrás. Mesma coisa o cara agora do Ministério da Saúde. Que história, essa história... Eles gastam o nosso dinheiro, depois voltam atrás por pressão dos conservadores. Quer dizer, então não gastam o nosso dinheiro, né? Depois que gastou, põe a carruagem na rua. A ideia foi de uma prostituta. Vou pedir para o Roberto colocar a foto número 1, Roberto, por favor. Porque eu vou te mostrar qual... Esta é a prostituta que foi atrás para fazer essa campanha, tentou ajuda, ela já é prostituta há uns 30 anos. Ela que colocou a frase eu sou feliz sendo prostituta. Pode passar as outras, por favor. Então são várias prostitutas reais que colocam as suas frases, as frases que marcam e que dizem sobre a prostituição. Sim. Porque ela falou que ela começou nisso por um acaso, mas ela escolheu continuar nisso. É que houve uma brecha, houve uma brecha aí, né? Qual foi a brecha? A brecha foi o Ministério da Saúde, que não tem a ver com isso, entrar na jogada. Porque se fosse um pool de ministérios, aí entrava o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça. Então você fazia uma comissão ampla, onde questões médicas, questões sociais, questões filosóficas, questões políticas seriam tratadas. Isso daria mais força para a campanha. Não foi assim que as coisas foram feitas. As coisas foram feitas no voluntarismo de pessoas que estão dentro do Ministério e falam, bom, já que eu estou aqui nesse cargo, eu vou forçar a barra. Sério. Isso é típico de uma situação nossa. E isso foi o que aconteceu no Ministério da Educação também. Você está ali no Ministério e você força políticas mais progressistas. Com o mesmo intuito, na verdade, para tentar diminuir um pouco o preconceito, para tentar popularizar essa ideia. Só essa política brasileira, desde quando o mundo é mundo, a política brasileira é uma política onde, para governar o Brasil, você tem que fazer alianças. E aí você tem, nos ministérios, ministérios bastante heterogêneos. e é difícil você fazer uma atuação interministerial. É muito difícil você fazer, mas o certo seria uma atuação interministerial. É uma atuação onde o governo criasse uma campanha possível de ser posta na sociedade por conta de uma situação interministerial. Agora, isso resolveria o problema? Não. Por quê? Porque os conservadores, no caso da bancada evangélica, reagiriam de qualquer maneira. De qualquer maneira. Sendo por uma comissão ou sendo por essa via. Essa via deu a brecha do ministro, sendo ministro da saúde, poder voltar atrás. Falar, não, isso não é uma questão de saúde. Então, eu vou pular fora. Então, ele pulou fora com essa desculpa. Mas, a coisa começou errado. Do mesmo jeito que o Kit Gay começou errado pelo Ministério da Educação, a coisa começou errada aí pelo Ministério da Saúde. Enquanto não tiver uma coisa um pouco mais ampla, essas coisas não andam. Tem que ser um movimento um pouco mais amplo. Tanto na sociedade quanto no governo. Veja, uma sociedade que ainda não tem nenhuma deputada prostituta, é difícil, é difícil as coisas andarem. Não tem nenhuma deputada. Então, o Legislativo já produziu um deputado gay, não produziu uma deputada prostituta ainda. então precisa produzir, precisa ter amadurecimento na sociedade, produzir um Legislativo atuante nesse sentido e aí você faz as coisas andarem. Agora, por quê? Porque aí você faz as coisas andarem de uma maneira dupla. Sou feliz sendo prostituta. Ok. Mas nem todo mundo é feliz sendo prostituta porque a profissão ela é uma profissão com alto grau de insalubridade. Sim. Você dura pouco nela. a maioria das pessoas dura um pouco nela, ficam doentes, patatipo, patatipo. Então, você tem que ter uma ação dupla aí. Sou feliz sendo prostituta a partir de outras ações que me ajudam a ser feliz. Porque sozinha eu não posso ser feliz. tem que ter um jogo de cintura para poder mostrar que a questão é saudável para uns mas problemática para outros. Eu vi que, por exemplo, o número de... Mesmo aquelas que optaram, Fran, essa menina que falou que optou pela profissão ela vai ter problemas daqui a uns tempos. Lógico. Porque é uma profissão não é uma profissão de jogador de futebol, de nadador, é uma profissão atlética. Eu vi que o número das mulheres que acabam contaminadas ainda é muito alto. Muito alto. Só que tem um problema maior ainda. Elas não querem se tratar, elas não vão atrás de tratamento porque isso marca a pessoa e elas perderiam esse resto de vida na profissão que elas teriam. É assim, se você... Então, o problema é muito básico ainda, né? Qualquer um... Mas isso é em qualquer profissão. Quem de nós até pouco tempo iria se tratar num psiquiatra? É. Funcionário público. Funcionário público vai se tratar num psiquiatra, quando ele volta todo mundo... Ah, o cara tá fazendo psiquiatra, ele tá louco, louco. E vão... Tanto no serviço público como no serviço privado. O americano, por exemplo, ele nunca fala que tá doente. Ele nunca fala que tá doente. Ele toma uma aspirina, passa a dor e ele vai trabalhar e ele vai sorrir lá. Por quê? Porque esse negócio de falar que tá doente ou que tá grávido é coisa de gente que vai entregar os pontos. Vai entregar os pontos. Não é que eu vou perder o emprego, mas eu vou deixando de conquistar as coisas que eu iria conquistar naquele emprego. Então, no caso da prostituição, é a mesma coisa. Eu vou me tratar. Acabou, pô. Quando você voltar, você é uma pessoa que foi se tratar. acessarou, eu não sei. Entendeu? O Ronaldo Suede quer saber qual que é o interesse da glamorização da prostituição. Ué, como assim? Como é o interesse? A profissão é glamorosa exatamente porque ela mostra o quê? A possibilidade da fantasia. A possibilidade de você ter poder sobre uma mulher que tem poder. Por que ela tem poder? porque ela é independente. Ela é independente. Ela não depende de ninguém. Ela sai com você hoje e depois ela não olha na sua cara e sai com outro. Isso mostra o quê? Isso é uma grande fantasia para o homem. Então, imaginar que aquela mulher também saiu com outros homens mediu e ele foi o melhor ou alguma coisa assim também está relacionada. Você imaginar que aquela mulher que sai com vários homens depois que sair com você vai dar uma de graça com você de tanto que você é bom. Sim, ou ela vai ter prazer só com você. Ou vai ter prazer só com você. Você tem mil ilusões. Você tem mil ilusões. Não, não conta isso aqui para o pessoal que está assistindo de ação. Vai acabar com o restinho de fantasia que tinha aí deles? Não conta que ilusão não é. Não acaba. Não acaba. Por quê? Porque a fantasia é como a ilusão metafísica. o fato dela ser denunciada não a resolve. A fantasia é como a ilusão metafísica. Você falar, ó, isso é uma ilusão, a ilusão não desaparece. Não é pela fala. Não é pelo... A saída de uma situação metafísica é difícil. A saída de uma situação fantasiosa é difícil para quem já fantasiou. Agora, para quem não tem a experiência da fantasia, meu amigo, ainda não entrou nela, pode esquecer que, dependendo da idade, não vai entrar mais. O Alberto, lá do Maranhão, nosso amigo, ele fala que o tema do programa é, né, prostituta feliz. Ele quer saber o que seria essa tal felicidade. Há uma tristeza em ser prostituta? Bom, vamos pensar a seguinte coisa, né? Esse cartaz vale para qualquer trabalho, não vale? Vale. Não é uma especificidade da profissão de prostituta. Eu por aí um cartaz... Hoje, por exemplo, um cartaz muito mais chocante seria Sou professor e como professor sou feliz. O cara que pusesse cartaz e saia andando por aí, se eu pegar ele, eu dou tanta porrada nele que ele nunca mais vai pôr esse cartaz. Né? Não é verdade? Ou então, cara, o sujeito que... No passado, né? Agora até não muito, mas no passado, o chamado ajudante de pedreiro. Não pedreiro, o ajudante de pedreiro. Sou ajudante de pedreiro e sou feliz. A brincadeira do Boris Casoy, né? Lembra? Os lixeiros, aí o Boris Casoy vem e fala assim, veja lá, do alto das suas vassouras eles estão comemorando o Natal. Quer dizer, nessa profissão não dá para fazer isso. No entanto, a gente encontra muitas pessoas felizes nessa profissão. Até porque, se a pessoa não for intrinsecamente feliz, ela não vai para uma profissão tão dura. Exatamente. Então tem todo um jogo aí perigoso de conversa. Quer dizer, não... Agora, a ideia de prostituta feliz no cartaz era a ideia da seguinte coisa. eu sou feliz no sentido de que enquanto prostituta eu não estou infeliz com este problema, com esta tarja. Eu posso estar infeliz com uma série de outras coisas, mas esta não é. Este não é o meu problema. Isso é uma forma de dizer para o Andrei não se trata de um problema, se trata de um tema. é uma forma de dizer. Mas é uma forma de dizer que na boca do governo pode soar complicado porque a profissão não existe. E ela tem todo um trauma. Quer dizer, estaria o governo incentivando as pessoas a adotarem uma profissão que depois ele próprio não vai reconhecer? Tem todo um jogo aí, um jogo de risco. então o governo nessa situação teve pode voltar atrás. Teve brecha para voltar atrás. Teve brecha para voltar atrás. O Fernando Mancini fala que os adeptos da teologia da libertação durante os anos 70 e 80 defenderam a tese de que a prostituição no século XX era fruto de uma crise do capitalismo. As declarações de que faço porque gosto, como ele diz da Bruna Surfistinha e da Lola Benventurini, serviram para demolir em definitivo esse paradigma? Não, de modo algum. Serviram para demolir a ideia de crise do capitalismo. Mas não serviram para demolir a ideia de capitalismo. Por quê? Porque os marxistas vão explicar essa fantasia pela questão da reificação e do fetichismo. Certamente. Certamente. eles vão falar assim, isso não é uma fantasia natural, isso não é uma fantasia psíquica, isto é uma fantasia fruto de você estar envolvido numa situação onde tudo virou coisa. Dado que a mercadoria é hegemônica e a mercadoria é coisa, tudo virou coisa. Então, houve uma coisificação geral. Então, a sua fantasia é a reprodução dessa coisificação. Eles vão explicar, sim. Então, portanto, não é... A questão da crise, sim, mas a questão do capitalismo está posta ainda. Eu não explico assim. Tanto é que, depois desse filme do macaco, a gente vê que as coisas são muito mais complexas na psique dos mamíferos. Quer dizer, e aí entra mesmo relações que são muito mais difíceis de a gente equacionar. é muito mais difícil você equacionar. Nessa situação primitiva, o cara trocando, né? E qual que seria uma boa política para a gente tentar diminuir o preconceito? Primeiro, diminuir o preconceito contra a prostituição. Olha, Fra, vamos pensar na nossa sociedade. Vamos pensar na nossa sociedade. O problema dos jovens é que eles são muito jovens. O problema dos jovens é que eles são muito jovens. Porque se os jovens for... Um jovem bem escolarizado, ele é menos jovem. Porque aprende história, aprende geografia, então ele tem uma bagagem para pensar. Mas os jovens brasileiros são muito jovens porque eles não aprendem nada, eles estão em uma escola que não funciona e tal e tal. Então eles são muito imaturos. Então essa condição do jovem não deixa com que ele perceba o que mudou no país. Então vamos contar um pouco da história do que mudou no país. Vamos contar isso que tem que ser feito. Aí, contada essa história, vamos ver quais os preconceitos que caíram e quais os que não caíram. Se a gente conseguir fazer esse mapa, a gente consegue ter exemplos para atuar em mais um. é isso que tem que ver. Como é que o preconceito contra o negro diminuiu? Como é que o preconceito contra o gay diminuiu? Como é que o preconceito contra a mulher diminuiu? Como é que o preconceito contra o cachorro diminuiu? E assim por diante. Vamos ver como é que isso ocorre na sociedade. Quais as mudanças linguísticas que ocorrem? Aí, tendo esse modelo, você vai adiante na questão da prostituição também. Não copiando, mas tendo imaginação para adequar. Por exemplo, esta questão aí que apareceu, sou prostituta e como prostituta sou feliz, está querendo mexer aonde? Na identidade. Está querendo dar orgulho para a identidade. Esta ideia de dar orgulho para a identidade é uma ideia velha das minorias. Aparece no movimento negro, aparece no movimento gay, nunca conseguiu aparecer no movimento indígena, nunca conseguiu. Apareceu no movimento dos pobres, sou pobre, mas sou honesto, sou pobre, mas sou limpinho, sou pobre, mas sou trabalhador. Isso foi uma conquista de ir tirando o preconceito. Então, a gente sabe, mexer na linguagem, mexe em tudo. Então, esse é um caminho, mas não é o único. Não é o único, não é só mexer na linguagem, tem que mexer em algumas coisas concretas também. Uma coisa que a gente... Eu vou pensando, é uma forma melhor, essa forma da linguagem, de tentar ir, é uma forma melhor do que talvez tentar via questões de saúde pública? Tem que ser, essas coisas tem que ser as duas coisas, tem que ser juntas, porque, senão, a linguagem começa a rodar em falso. Sou feliz, mas não sou mesmo, de verdade, não sou. Então, tem que caminhar junto. Então, eu trabalho com políticas públicas para melhorar a saúde, melhorar as condições de trabalho, regularizar a profissão, e do outro lado, eu tenho que trabalhar a questão do, por exemplo, no caso, seria o orgulho. É, você, no caso dessas minorias, que são minorias profissionais e não minorias étnicas, o negro é a minoria étnica, o índio é a minoria étnica, então, são, é outra questão, né, agora, essas minorias, que são minorias profissionais, no caso, no caso da, 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 da prostituta, né, você, 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 você vai mexer em uma dupla identidade, primeiro a identidade de mulher, essa o feminismo já vem mexendo, a outra identidade do corpo, né, da questão de como é que nós lidamos no século XX com o corpo, como é que, o que que é a questão do corpo, não, o que, o que que nós podemos fazer com o corpo e o que que nós não podemos fazer com o corpo, isso não está claro para ninguém na nossa sociedade, é, realmente não está mesmo, falando nisso, tem muita, por exemplo, no, tem, na hora do, do, do aborto, você, você tem dois corpos ou um, exato, na hora do sexo, você tem dois corpos ou um, na hora de vender ou então de entregar um órgão, então, né, quer dizer, nós não, nós, o que que significa isso? Significa que a silhueta, a silhueta do homem e da mulher contemporâneos estão, estão meio que mole, exato, né, a gente não sabe, ainda não está muito definido, não está definido para a gente poder dizer, olha, com esta silhueta você pode fazer tal coisa, com essa você pode fazer outra, não estamos, isso não está definido, é, o que a gente precisa fazer, vamos fazer em breve, vamos trazer uma, uma profissional do sexo aqui, vamos trazer, para conversar com a gente sobre esse assunto, fica bom, né, eu quero aproveitar, eu sou um profissional do sexo, para mostrar o livro de filosofia política para educadores, e falar que semana que vem, a gente mostra como que foi o lançamento desse livro, a gente vai trazer o Andrei aqui, para conversar sobre filosofia política, tá, ó, mostrando aqui o livro para vocês, então pessoal, obrigada por assistirem Hora da Coruja, semana que vem tem mais. e aí e aí Amém.